Música Da tarde da última sexta-feira o presidente da guarda Mirim, o vereador Rogério Barros, esteve na escola Alcides Franco da Rocha com o projeto Momento de Civismo nas Escolas, no qual eles reúnem os alunos para cantarem o hino nacional. O projeto já está sendo trabalhado em Ponte de Lacerda há três semanas e esta é a segunda escola que está sendo atendida através deste momento de civismo. O tenente Fidelis da Polícia Militar esteve acompanhando todo esse trabalho e relembra que na sua época de escola era costume cantar o hino nacional. Falando pessoalmente, na minha época realmente estudava no colégio estadual durante um período e nós tínhamos ali todos os dias, cantávamos o hino nacional na parada matinal antes de iniciar as aulas. Era um momento ali de respeito em que havia já um consenso, que todos ali participavam e participavam de bom grado. Então acredito que é válido, só uma questão de voltar a ter, inclusive é uma questão legal, nós temos aí um dispositivo legal que trata sobre isso de 1971. E eu creio que é válido e é uma oportunidade também para que os colégios voltem a ter esse momento com seus alunos. O diretor da escola, Alcides Franco da Rocha, Ismael Barbosa, destaca que tem conversado com os pais dos alunos sobre o projeto e que tem recebido muito apoio, até porque é costume cantar o hino nacional na escola. Tivemos um contato com o Rogério para poder que esse momento acontecesse e é um momento para nós, já um rotineiro, que todas as sextas-feiras a gente já faz esse trabalho, a gente já reúne os alunos, cantamos o hino nacional, assim como rotina mesmo e como civismo e patriotismo que somos. Através dos pais, qual a avaliação que eles fizeram a respeito desse trabalho da escola? Então, os pais que a gente tem conversado com eles sobre esse projeto, eles têm gostado, porque é o momento, assim, de uma disciplina maior dos próprios filhos e, acima de tudo, o patriotismo. Rogério Barros, presidente da Guarda Mirim, destaca a importância dos alunos terem este momento de civismo nas escolas. Através desse projeto Hora Cívica nas escolas, vamos estar levando a Guarda Mirim, as crianças vão estar vendo, vão estar aprendendo também, porque muitas crianças ainda não sabem cantar o hino nacional brasileiro. Então, através, quando nós trazemos a Guarda Mirim, as crianças ficam empolgadas, às vezes eles têm uma vontade de ser Guarda Mirim, só o fato de ele estar vendo a Guarda Mirim nas escolas, eles vão sendo, assim, cada dia mais acariciados, eles vão vendo o projeto da Guarda Mirim quando surge. Então, esse projeto, Hora Cívica nas escolas, é uma vez por semana, vamos nas escolas municipais, estaduais, escolas federais, creches, então, para estar levando a Guarda Mirim, para estar fazendo a apresentação em todas as escolas do município. É importante destacar, presidente, para a participação dos Guardas Mirim neste projeto, há uma obrigatoriedade ou é voluntariamente que eles podem estar participando, ou a escola também tem a opção de aceitar ou não? Não é obrigatório, né, as escolas aceitarem, mas, assim, as direções das escolas que estão procurando, a Guarda Mirim, para que nós venha fazer esse projeto nas escolas municipais e estaduais do município. Esse projeto, começando agora, tem a ver com a carta do ministro para as escolas de todo o Brasil? Não, esse projeto não tem a ver com a carta do ministro para as escolas de todo o Brasil. É um projeto que nós já vimos desde o ano passado, né, e estávamos esperando reiniciar o projeto da Guarda Mirim este ano, para que nós possamos visitar várias escolas no município de Pontos Lacerda e também da região aí. Quem sabe nós venha receber o convite aí para estar apresentando nas escolas da região do município também, que é essa região oeste do estado de Mato Grosso. Diante desta polêmica que as pessoas, alguns acabam não aceitando esse trabalho nas escolas, qual a avaliação do senhor? Eu vejo essa avaliação que, assim, eu acredito que as pessoas têm que aceitar esse projeto nas escolas, cantar o hino nacional brasileiro, para que eles possam, né, as crianças venham ter o costume, o respeito, a bandeira nacional, o respeito ao hino nacional brasileiro.